90% dos projetos cripto vão morrer mais 10% vão mudar o mundo Olhe o projeto e não a valorização de 1000% diz especialista Bom, o especialista em questão é o senhor Mel Gatherman, CEO do Token.com E eu particularmente concordo com isso e eu vou contar com vocês o que aconteceu comigo Olha, eu por várias vezes cheguei e falei assim de uma moeda Olha, moeda tal, não tem fundamentos palpáveis, não é algo que realmente eu invisto, não vou pôr meu dinheiro Daí o que acontece? O pessoal que é fanboy de determinada moeda, de determinado projeto, chega e fala Daí valoriza 10% Tá vendo? Tá vendo aí? Estourou, valorizou 100% Ó, tá vendo aí? Parabéns pra você que ficou de fora, vem me ironizar, vem me criticar Falar todo tipo de coisa E a grande verdade é, as pessoas falam sem saber no que eu tô pondo dinheiro Né, então, quem disse que eu não coloquei dinheiro em projetos que realmente deram dinheiro? Esse é o primeiro ponto O segundo, a gente não tem que se basear em preço pra fazer escolha de criptoativo a ser utilizado A gente tem que olhar o mercado como um todo Sim, o preço é uma variável que deve ser colocada em consideração Só que acima de tudo, os fundamentos de um ativo é que realmente devem ser observados e devem ser levados em consideração acima de todo o resto Então, você vai olhar preço? Vai Vai olhar o potencial da moeda? Vai Vai olhar, vai fazer uma análise técnica? Claro que sim Mas até pra quem é trader, até pra quem ganha dinheiro dessa forma Você não vai tradar com toda a sua banca Você não vai usar todo o seu dinheiro como uma gigantesca banca de trade A ideia é que inclusive a maior parte do dinheiro fique em renda passiva E a renda variável com extrema exposição seja só uma parcela ínfima Então, por si só, isso já mata aí metade das estratégias que tem pelo YouTube, pelas redes sociais, desses supostos analistas que tem por aí E 90% dos projetos vão morrer? Claro que vão Claro que vão Isso porque 90%, talvez mais, 90% dos projetos são cópias baratas com ligeiras modificações Você já fez trabalho de ensino médio? Pô, você deve ter feito, cara, esse canal aqui não é pra criança O que a gente fazia no ensino médio? Até na faculdade cheguei a fazer isso Você tem que escrever um texto Você, putz, cara, não tem mais tempo pra nada, trabalhar, estudar, né, na época da faculdade O que você fazia? Você pegava um texto Reescrevia aquele texto alterando as palavras Isso daí é padrão Não veio falar assim, ah, não sabia que isso acontece É o mais básico do básico Inclusive no ensino médio eu só copiava sem alterar nada Então, a maior parte das criptomoedas que tem lá no CoinMarketCap, tem no CoinJack, enfim São moedas que tem o código aberto Óbvio, né, 90%, talvez quase todas tem o código aberto, uma ou outra não Você pega, copia o código, faz ligeiras alterações Ó, criei uma criptomoeda nova e revolucionária aqui Que vai mudar o mundo E esses projetos tendem a fracassar Tendem a flopar Vão ter uma alta em determinado ponto? Às vezes sim, vai ter uma ou outra aí que se destaca Vai bater 700% de valorização Mas daqui a um ano vai ter morrido Então, eu entendo que a análise técnica é algo que realmente funciona É algo que realmente faz diferença na nossa vida Faz diferença você entender de análise técnica Muita diferença, inclusive Mas ela não deve ser o fator principal para você tomar a sua decisão Com base em quais criptomoedas ou quais ativos você vai trabalhar Fala a verdade Você acredita que o Estado, o governo ou os governos pelo mundo Estão atrapalhando o avanço do Bitcoin, das criptomoedas Estão de alguma forma dificultando Estou nem falando de quem proíbe alguma coisa Mas no contexto geral Você acha que existe mais facilitação Ausência de ações Ou dificultação O que você acha que está acontecendo? Olha isso daqui A abordagem da aplicação regulatória de cripto Pela Secrets and Exchange Commission Comissão de Valores Imobiliários, a SEC Nos Estados Unidos Atrapalha o avanço do Bitcoin no país De acordo com o CEO da Grace Kay Invest Mas olha, descobriu isso agora Nossa Então em uma carta publicada no The Wall Street Journal Isso no dia 23 ainda O chefe da empresa de gerenciamento de ativos de criptomoedas Michael Soneschen disse que Concordava com a afirmação de que A SEC estava atrasada para o jogo Em relação a regulamentação de criptomoedas E a prevenção da falência da FTX Acrescentando Atraso não define o que aconteceu aqui O problema é a abordagem unilateral Da Comissão de Valores Imobiliários De regulamentação por execução Atualmente Grace Kay está processando a SEC Por negar a conversão do seu fundo Spot de Bitcoin Em um fundo negociado em bolsa E ele esclareceu que a SEC deve certamente Tentar eliminar os maus atores Mas não deve impedir os esforços Para desenvolver uma regulamentação apropriada Então eu vejo aqui duas coisas ridículas acontecendo Primeiro É um cara que tem uma empresa do ramo de criptomoedas Quem que são os clientes dele? As pessoas que acreditam em criptomoedas Então a maior parte dos clientes dele São pessoas que tem no mínimo um viés libertário Ou são libertários Ou tem um viés libertário Ou tem um viés liberal Enfim Normalmente é uma postura que não é tão próxima assim do Estado Então você ganha dinheiro em cima do público libertário Você trabalha com criptomoedas Mas aos 45 do segundo tempo Você vai lá e fala que Os órgãos regulamentadores tem mesmo que regulamentar Tem que vir para cima E o Estado tem que crescer diante do indivíduo Então esse daí é o primeiro absurdo dessa história O segundo ponto é Pô meu amigo Só agora você descobriu que Só agora você descobriu que o Estado Está atrasando a situação Isso está atrapalhando Pois bem Então vamos dizer uma verdade aqui Que talvez alguém não tenha entendido Isso tudo aí é proposital Gente, a gente está falando de ativos descentralizados O Estado é a centralização Para ilustrar melhor essa história Eu costumo utilizar um exemplo Que eu criei há um ano mais ou menos Venho repetindo isso É como se a gente tivesse um país Administrado pela Coca-Cola Pela fabricante da Coca-Cola E a gente tem as criptomoedas como se fosse a Pepsi Então é um concorrente Praticamente direto Então por que cargas d'água A Coca-Cola Vai querer que a Pepsi continue lá Existindo E sendo utilizada Sendo consumida Se o objetivo dele Se o objetivo da Coca É crescer Então isso daí Não faz o menor sentido É óbvio que o tipo de ação estatal É algo que eles não querem Eles não querem Que o Bitcoin E as criptomoedas Avancem Isso daí é a coisa mais Óbvia do mundo Tanto a Visa Quanto a Mastercard O Paypal E as empresas Atreladas ao nicho De pagamentos A gente já sabe Não é novidade para ninguém Que elas são Totalmente fechadas aí Com o nicho de Bitcoin E criptomoedas Mas não pelo fato De haver Uma demanda Absurda Ou algo que justifique Nesse presente momento Tal fechamento Elas fazem isso Mas no sentido De enxergar A projeção futura E agora a Visa Acabou comentando aí O pessoal da Visa Acabou comentando A respeito de Stablecoins E CBDCs E a sua relação Com o nosso futuro Então olha só isso daqui O executivo-chefe Da gigante De cartões de crédito Visa Continua confiante De que as soluções Baseadas em blockchain Podem ser integradas A seus serviços E ofertas Para alimentar A próxima geração De pagamentos Falando aí Uma videoconferência Na reunião No dia Isso no dia 24 ainda E o CEO Cessante Al Kelly Que deixará oficialmente O cargo No primeiro de fevereiro Compartilou brevemente Os planos Para as moedas digitais De bancos centrais E stablecoins privadas E de acordo com a matéria Então Abre aspas Ainda é muito cedo Mas continuamos acreditando Que as stablecoins E as moedas digitais De banco central Tem um potencial De desempenhar Um papel significativo No espaço de pagamento E tem várias iniciativas Em andamento Tivemos Tivemos Uma quantidade Imaterial De investimentos Em fundos criptográficos E empresas Enquanto Buscamos investir No ecossistema De pagamentos Não tivemos Perdas de crédito Relacionadas a essas falhas Em tudo No caso Ele falando aqui A respeito da Falha de alto nível Na verdade A queda do mercado Das criptomoedas Não tivemos Perdas de crédito Relacionadas a essas falhas Em tudo o que fazemos Saiba que Estamos extremamente Focados em manter A integridade Do sistema De pagamento Da Visa E o sistema De pagamento Em sua totalidade Claro A reputação Da nossa marca Como sinônimo De confiança Então eles estão Falando claramente Que As criptomoedas Estarão presentes Em nosso futuro Eles estão dando Aquela puxada De sardinha Para stablecoins E para CBDCs Porque a CBDC É a moeda Do próprio Estado Quem é que manda No mundo Né Bom Isso aí talvez seja Uma pergunta Meio profunda Mas As famílias Que mandam no mundo Que mandam no dinheiro No fim das contas Acabam mandando no Estado Mandando no governo Então o governo É que manda Nas instituições privadas Embora essa Essa relação Inverta-se Em alguns momentos Mas necessariamente É o Estado Que manda Ele é a ferramenta De Dos verdadeiros Mandatários Enfim E daí Com isso A gente vê Que a Visa Está puxando sardinha Para o Estado Porque é o Estado Que manda em tudo E em segundo lugar Para as stablecoins Porque as stablecoins Elas também Não são criptomoedas Porque elas tem que ser Centralizadas Tem que ter um certo Grau de centralização Porque senão A coisa não funciona A coisa não vai Para frente E com essa situação Em si A gente vê Que eles estão Dando essa puxada De sardinha Para esse lado Na stablecoin CBDC Mas eles deixaram Bem claro Que criptomoedas Farão parte do futuro Então Isso é uma visão Que eles têm O fato da Visa Trabalhar com Bitcoin E criptomoedas É Através da projeção Do que eles acreditam Que vai acontecer No futuro E é óbvio Que eles erram É óbvio Que grandes corporações Cometem erros E às vezes Erros gravíssimos Mas Eles têm Um grande time De especialistas Eles têm Muito dinheiro Envolvido E Necessariamente Se você for falar A respeito de uma pessoa Simples Como eu Comparado Com uma opinião Ou com um plano De uma Corporação Multimilionária Multibilionária Com um time De especialistas A maior probabilidade De errar É esse Fulano aqui Esse Zé ninguém aqui E não A corporação As corporações erram Claro que erram Mas ainda assim A maior probabilidade De errar É minha E não deles Então Com esse tipo de visão Você vê que Realmente As criptos Terão um papel interessante Aí no futuro Um papel presente Não a ponto de substituir Eu não acredito Nisso Não acredito Na substituição Das criptomoedas Pela moeda fiduciária Mas eu vejo Que talvez A gente consiga Chegar aí No meio A meio Contando com As stablecoins Junto com As criptomoedas Talvez as criptos No contexto geral Sejam 50% Do nosso uso Do dia a dia E eu penso Que isso daí É algo Plenamente Plausível Do dia a dia Do dia a dia Do dia a dia